Como transformar o seu ambiente num estalar de dedos? É possível? Sim, é possível! Nosso decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Maibi Taskete. Minha querida, estamos aqui rodeadas de almofadas lindas. Elas que mudam o ambiente assim. Melinha, com certeza! As almofadas, elas têm esse poder, né? De deixar o ambiente mais bonito e de mudar um pouco o visual das suas salas. Às vezes você está muito cansado do layout, da disposição. A gente está cansado de alguma coisa. Não sabe do que é, mas está cansado, né? Ah, enjoei! Mas enjoei do que, gente? As almofadas, elas têm esse poder de dar uma renovada, uma repaginada, sem investir muito. E deixa o ambiente mais charmoso e mais aconchegante, né, linha? E uma novidade que tem se usado muito hoje em dia são essas almofadas com corte a laser. Então elas têm um fundo liso. O fundo, ele pode ser tanto no linho quanto no veludo. E elas são bordadas com esse recorte a laser ou no mesmo tecido, ou de tecido diferente, ou na mesma cor, ou de cor diferente também. Então, Lelinha, desde o marinho até o Tiffany, passando pelo coral, até o preto e o off, são inúmeras opções que a gente consegue fazer, personalizar com desenhos diferentes. Então, mais um em arabesco, mais clássico, com geometria. Gente, elas são lindas! Olha isso, tem muitas opções. Aí a gente vai mostrar várias composições de um único sofá com cores diferentes, almofadas diferentes, pra vocês verem como que dá essa diferença, né, Lelinha? Gente, impressionante. Agora, uma outra coisa que é uma novidade, de alguma forma, pra quem não sabe, vai aí a novidade, são as almofadas maiores. Porque antes, Maibi, a gente usava, assim, a gente via nos sofás aquelas almofadas menores. Agora parece que elas são tão grandes. Essas daqui, elas medem 50 por 50. E elas têm sido muito utilizadas porque elas preenchem mais o estofado. Além delas, tem as de rim, que são essas estilo bisnaguinhas, né, que fala de rim porque justamente acomoda as costas, né, e elas são menores e usam muito a composição das almofadas de rim com as almofadas maiores. E também a gente pode sempre mesclar uma lisa no meio pra quebrar um pouco da estampa, Lelinha. Mas todas grandes. A tendência agora são almofadas grandes. Isso, almofadas grandes. As almofadas maiores, elas deixam o ambiente mais aconchegante, deixam o estofado mais acolhedor, além de deixá-lo muito mais sofisticado também, né? Então essas são apenas algumas, dentre tantas outras opções de almofadas e de objetos decorativos também que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso de pertinho, tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.